Como é que é pessoal? Mais um vídeo de GTA, mais uma tonagem, Kiko da classe voodoo, vamos lá pessoal entrar já aqui no Banish Como podem ver ele vem assim um bocado estragado, um bocado velho mas se queria fazer aqui no dia, olhem só Aqui está ele, novinha, blindagem, 40%, freio de corrida, para-shops Gosto, pode ser este, chassi, para lá mas não basta isto Antenna, não é não, acabamento Pois é, este aqui tem este acabamentozinho aqui Eu vou fazer o de campore Pode ser Tanque Onde é que ele anda, ai está bem Tanque intato, pode ser cromado Isto aqui ok Não, isto é feio Motor, bloco do motor Vai Cromado Filtro Isto aqui é diferente Vai este Depois este Ajustes O máximo Mais Escapamento Este 4 Claro Inclusive Não Grado 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 Esta fica engraçada Pode ser esta Buzina Hoje vou dar uma diferenciada para este Este Uso Esti Sino Quebra Em Estpreita I Estda E Estudia A Estudia Algumas Entendia Awan bem simples cor cor que coisa vai ficar grito e azul o que está mudando até vou dar certo parte não não sou que bonito que bonito que bonito ah também muda por debaixo se calhar vou deixar tudo em preto preto isso mesmo agora efeitos aqui tem que ser mostradora uau gosto deste mas aqui aqui neste para volante 3 são parece um volante diferente este por se calhar isto por se calhar isto aqui ia mudar para o lado mas isto é muito bonito não este 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 cambio que é que eu vou pôr neste isto cada vez está mais difícil decidir o que é que eu vou pôr neste a primeira marchinha não 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 me parado para estes placa ah esta 15 agora o sandandria se vai sandandria cor de luz é um azul mais luzes, faróis no layout todo azul elétrico estampa esta ah não vai este nisso que é falha pessoal vai mesmo este suporte de placa vou colocar aqui este peraim como é que é porra que mal ai eu vou ver que eu fico metido ah ah flowing slow é este placa exclusiva bem é que eu mais gosto de placa no que eu estou diferente placa placa porra pintura pintura rasta deixa mais ficar aqui para o principal está ali porra frente até o lado tem que estar aqui um um e aí 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 depois e aí 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 e não e aí Corações, preto, jantar, pintura, cor do interior, não, cor secundária, fosca, ah está ali, aqui neste já aparece um emblema, ah, aqui neste já aparece um emblema, ah, bom disto aqui agora já aparece nas duas portas, estou dando-se na punha, não entendo a coisa disto, só aparecia numa porta, agora mais, vendeiro na transmissão de corrida, porta malas, o que é que tu tens para mostrar? Ah vai este, claro, não falha, tudo instalado, rodas, tipo rodas, 9, não sei, não sei, para este carro, eu gosto bem das estrelas, qual é este? Ah, será? Ah, é, é, não sei pessoal, que coisas das juntas, o que é que tu quer vai ficar fixe? Vai este, agora, vou pintar assim, preto, agora tem o design do pneu, vou pintar assim, para ver se não tenho esquecido com isto, tem que ser só este, funel azul, pneu, já está, seis janelas, já está tudo pessoal, acho que sim, acho que fixe. Ah, peraí, agora temos uma coisa mais luz, que é, não, não sei, aqui, vai entrar, não deixa aqui, tem uma cor, posso ver, tá certo? Regrava-se, uma, grava-se, tá, tá tudo, sair, ah, ficou fixe pessoal, tem um aqui a bombar, vamos lá, como é que era em gera, mas vamos esqueci, ah, aí está ele, tudo andando, bompa com nada, функta aqui, ah, salta, ah, não acho muito bom, não acho que... Agora saltamos, tudo e não está. ácale, saltamos. Ha, queérica vai né? Vamos abrir aqui as portas, legalizando, portas todas, sair já aqui do veículo, para vocês confirmarem, curto maps, alguns detalhes ficam ali, fica muito, é fixe, isto é diferente, isto também é muito, sim, tanto, são, vamos lá entrar aqui no carrinho, para a terceira capã, direita, esquerda e, vamos lá, bom pessoal espero que tenham gostado, mais um videozinho de tonagem, um videozinho diferente, ai pessoal, olha onde, vai ver, reparei, para cima, para cima, olha lá como é que fica a traseira, depois de entrar aos saltos, também fica muito, bom pessoal, é tudo, espero que tenham gostado de mais um videozinho de tonagem, não se esqueçam deixar aquele likezinho gostoso, que vocês sabem, um comentáriozinho se desejam, deixem-se aos pouvidos, se gostarem muito, e compartilhem com os vossos amigos, é tudo pessoal e fui! Tchau! 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 Tchau!